O nosso treinador trabalha, que gosta, então esperamos que amanhã à noite nós colocamos tudo isso dentro de campo. Fernandinho, o empate basta, mas o time joga para empatar? Para nós nunca basta empate, para nós, Ceará, atleta, é sempre vitória. Respeitando, claro, a equipe adversária, mas nós, se a gente entra para empatar, temos grandes chances de perder. Então, a gente vai entrar assim para fazer o nosso melhor, para vencer. O empate, ele só é bom dependendo das circunstâncias do jogo, como vai, o que vai acontecer na partida, a gente não pode, não podemos prever o que pode acontecer, aí o empate pode acontecer. Mas nós vamos sim, respeitando a equipe do Vitória da Conquista, como eu já falei, é uma equipe que vem de uma crescente muito grande, vai ser um grande jogo, mas nós vamos sim para fazer o nosso melhor, para conseguirmos esses pontos. Mesmo porque a gente também está pensando na frente, né? É uma colocação, uma pontuação melhor, nos dá uma garantia melhor na segunda fase do campeonato. O que os dois times estejam, entram em campo mais precavidos, cuidadosos, e o Sampaio Corrêa necessita que um dos dois times venha, Sampaio Corrêa? Ah, eu não sei como vai ser o Vitória da Conquista, se vai entrar mais cuidadoso ou não, mas nós, com certeza, nós estamos jogando dentro de casa, né? Nós precisamos, a gente não sabe como vai ser as outras chaves, em qual potinho vai ficar a gente, né? Caso aconteça o empate, não vai ficar no primeiro pote ou no segundo, na fase de grupos, na hora do sorteio. Então, cara, a gente pensa em vencer, dependendo do que aconteça, primeiramente a gente vai pensar em vencer. Se o empate acontecer no decorrer do jogo, tudo bem, mas, a princípio, nós vamos tentar fazer um grande jogo para conquistar esses três pontos. Você está gostando desse time e dessa formação que entra no campo do jogo contra o Marguá, foi uma forma de jogar um pouco diferente do que a cada um, certo? Eu estou jogando, né? Como é que o jogo está gostando? Não, mas... Não, o time mudou as peças, né? A fórmula, o esquema tático é o mesmo. Então, umas peças que mudam, né? Mas, independente seja ele qual for o atleta, o Richares deu uma consistência, né? É um atleta que tanto marca também, tem força para chegar. Como foi o Jonathan também, fez aquele lado, o Ricardo Conceição, né? O Assizinho no lugar do Sérgio, que entrou no último jogo. Então, assim, nosso time já vem com esse padrão de jogo há muito tempo, né? Como eu falei aqui, desde a pré-temporada, o Lisca vem trabalhando esse esquema. Tanto o Bill como o Rafa marcando, né? Onde a maioria das pessoas acham, ainda acham que os dois não podem jogar juntos, né? Porque são atacantes de área. Hoje não existe isso, né? Hoje, o atleta moderno, o atacante, ele marca, ele tem força para chegar. E quem não faz isso, não vai ter espaço para jogar no futebol. Então, por isso que tanto o Bill como o Rafa estão jogando. Aqueles marcos volantes, às vezes, dão um combate no lateral também. Então, os números também mostram isso, né? Quando a gente sai, todo mundo está com o seu GPS ali, marcando direitinho que todo mundo corre o que faz. E tem agradado, claro, não só eu, mas também temos agradado o nosso treinador. Isso é o fundamental. A gente, nós, é... Claro que dentro de campo, às vezes, você faz uma coisa diferente porque é de você. Mas a maioria das coisas são coisas trabalhadas, treinadas, inclusive a parte técnica e tática. Então, a gente está fazendo o que o treinador quer, o que o Lisca pede. E o Lisca está contente com isso. Então, esperamos que a gente possa fazer cada vez mais melhor ainda, porque nunca é o suficiente, ainda mais no futebol, para que não só o esquema tático funcione, mas as peças também que entrem no time não modifiquem muito a nossa maneira de jogar.